Ação séria da reforma trabalhista. Nós sabemos perfeitamente o custo que tem o trabalhador, essa questão do sindicato, do imposto sindical, etc. em cima da atividade produtiva. É o maior custo que existe. E temos algumas jabuticabas que a gente sabe que é uma mochila nas costas de todo empresário. Jabuticabas brasileiras, 13º salário. Se a gente arrecada 12, como é que nós pagamos 13? É complicado. E é o único lugar onde a pessoa entra em férias e ganha mais. É aqui no Brasil. Então são coisas nossas. É a legislação que está aí. É a legislação que é sempre aquela visão dita social, mas com o chapéu dos outros.